O homem pediu para dirigir o Monza, o melhor amigo recusou. E aí ele falou, ah, não vai, nossa amizade não tem essa confiança? Não vai botar o Monza na minha mão? Foi lá e matou. Aqui em São Paulo, foi no ar. A paixão por um carro antigo. Dizer assim até falar, você ama mais o carro do que eu. E uma briga entre dois, até então amigos. A investigação não nos indica um plano prévio para a prática do crime. O dono do veículo está morto. Tá difícil. Só eu sei como tá difícil. De um lado, Flávio, apaixonado pelo Monza. Do outro, José, o amigo de longa data. José vai pra casa a pé. Pega uma faca e vai ao encontro de Flávio. E mata o amigo. Esse foi o carro que causou toda a discussão. O José tava sentado aqui no banco do passageiro. Era o Flávio dirigindo. O José queria dirigir o Monza, mas o Flávio, muito apaixonado pelo carro, não queria deixar. Os dois brigaram de uma certa maneira que o José começou a destruir o carro. Quebrou até o porta-luvas. Em determinado momento, Flávio manda ele descer do veículo. Ele fica no meio da rua. Só que o Flávio tinha que voltar pra casa. E os dois eram vizinhos. O José vai até a casa dele. Fica naquele corredor ali que o Adriano Freire está mostrando pra você. Só que, na verdade, ele não ia só voltar pra casa. Ele foi até ali pra pegar uma faca. Quando o Flávio volta pra estacionar o veículo, e o Flávio morava na mesma rua que ele, o José chega armado com a faca e esfaqueia o então colega. O Flávio tava aqui, fechando a porta do carro, quando, de repente, chega o José e dá uma facada na barriga dele. Acontece que Flávio tentou pedir socorro. Ele desceu ali em direção número 21, que é a casa dele, mas ele não resistiu. O filho, de dois anos de idade, viu tudo o que aconteceu. Quando a pancadaria aconteceu dentro do carro, duas crianças estavam junto. A de 10 e a de 2 anos. Os dois viram? Os dois viram a confusão. E viram o de 10 e o pai saqueando o meu marido. Flávio tinha 43 anos. José, 32. A vítima era vigilante. O suspeito, pedreiro. Flávio e José passaram a tarde inteira nessa adega, fazendo um churrasco. Eles estavam aqui com a família. Quem tava na adega também diz que eles não entraram em nenhuma discussão, nenhuma briga. Muito pelo contrário. Eles passaram a tarde inteira conversando e estavam junto, inclusive, com os filhos. Em determinado momento, eles vão embora. Quem tava aqui não presenciou, portanto, nenhuma discussão. A discussão, segundo a esposa do Flávio, teria acontecido dentro do carro, porque o José queria dirigir e o Flávio não queria deixar. E no meio do caminho, na volta pra casa, já que os dois moravam na mesma rua, o Flávio manda o José descer. Desce do carro, você e seu filho. Foi a partir daí que a discussão teria começado. Discussão que terminou em assassinato. Aí, depois disso, ele pegou e sumiu. O vizinho que morava aqui deu fuga pra ele, que falou que ele colocou a faca no pescoço dele e ele sumiu. Flávio, pai da criança de dois anos. José, pai de dois filhos. Nunca teve passagem pela polícia. Agora, há uma pergunta. Será que o José já não estava com um plano armado na cabeça pra matar o Flávio? Ou será que foi uma discussão banal? A mulher do Flávio, a viúva, acredita que ele já tinha a intenção de matar o Flávio. E por quê? Porque todas as vezes que eles se encontravam, alguma discussão acontecia. E ela percebia o José olhando pro Flávio de um jeito estranho. De um jeito que chamava a atenção dela, despertava essa atenção. Teria sido o carro um pretexto para matar o Flávio? A polícia investiga o caso. Um motivo, nem eu sabia, nem meu marido, simplesmente ele ficava estranhando ele. José já é considerado foragido da justiça. Depois do que ele cometeu, ele pegou as coisas dele com a família e foi embora. Exatamente. O autor tá foragido, mas a polícia civil tá realizando diligências pra localizá-lo e prendê-lo. A justiça já decretou a prisão temporária, então é questão de tempo pra ele cair. Eu quero a justiça. O que ele fez, meu marido não era ruim, ele era bravo, mas ele tinha um coração incrível. Ele nunca esperava isso dele, ele gostava muito dele. Parabéns pelo trabalho avançado aí, delegado.